Vem, 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 vem. Vem aí, mistério. O que eu fiz pra merecer isso? Mas socorro! Eu quero a minha vida de volta. Você me conquistou. Eu sou completamente apaixonada por você. E eu ia me casar em Cancun, como eu sempre sonhei. Arriba! Até aquela dúvida da Alexia me meteu numa confusão. Vamos embora daqui, meu amor. Eu não posso deixá-la só assim. Passa com essa mãe! Para de cima! Pelo amor de Deus! Pra fugir desses bandidos, a polícia me fez mudar de identidade e deixar tudo pra trás. As definições de azar foram atualizadas. Longe, Felipa. Felipa, não! Dia 27, estreia. A sua nova novela da sete. Criada e escrita por Daniel Ortiz. Resolve-se quem puder. Música 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 Música